Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo comentado referente às perguntas que a gente vem postando e essa aqui é uma dúvida que é muito comum nos estudantes da parte de fabricação mecânica que é referente à parte da fresagem em questão do movimento da fresa em relação à peça a pergunta aqui no caso é se o movimento é concordante ou discordante então vamos entender um pouco aqui mais sobre essa questão do movimento para quem ainda tem dúvidas sobre essa referência o primeiro detalhe é por que é importante saber se o movimento é concordante ou discordante muitos alunos perguntam isso vai usinar, vai fresar do mesmo jeito tem diferença de um para o outro? Tem e essa diferença fica muito perceptível de acordo com a folga da máquina ou seja, normalmente máquinas mais antigas tem uma folga maior e isso acaba tendo um impacto muito grande inclusive você pode estar quebrando a ferramenta, danificando a máquina ou pior ainda, sofrendo um incidente ou um acidente mesmo o que acontece? quando você faz uma usinagem em que o corte é concordante concordante significa que o avanço da mesa em relação ao giro da ferramenta eles vão ter sentidos iguais, ou seja, um está concordando com o outro vamos assim dizer, como é o caso desse exemplo aqui esse exemplo aqui é um do tipo concordante porque a ferramenta está girando no sentido horário ou seja, da esquerda para a direita e você observa aqui que nessa continuidade do movimento a seta aqui está na mesma referência da mesa ou seja, a mesa está avançando da direita para a esquerda então a ferramenta aqui no caso ela está indo para o mesmo sentido da mesa ou seja, ambas aí na mesma tendência de deslocamento ou seja, indicando que é um corte concordante quando o corte é discordante o sentido de giro é ao contrário, obviamente então esse sentido de giro ao contrário ele vai ser discordante porque ambos vão ter movimentos opostos você diz, poxa, movimento oposto usina, usina sim usina sim por causa da geometria da navalha da ferramenta e aí é onde vem o detalhe quando a gente fala de corte concordante e discordante o grande impacto está ligado a essa questão da folga principalmente existe vantagem e desvantagem mas basicamente o que acontece? quando você faz um corte concordante com a máquina, com a folga considerável a usinagem está sendo no sentido da folga ou seja, a máquina vai trepidar bastante ela vai ter uma vibração excessiva dependendo dessa vibração pode quebrar a ferramenta dependendo do tipo de usinagem que você está fazendo então pode quebrar a ferramenta no caso do discordante a relação joga contra a folga ou seja, ele fica ali o fuso que está fazendo a transmissão ele fica impedido pelo próprio movimento da ferramenta então nesse caso a folga praticamente não aparece nesse movimento então o corte concordante ele acaba minimizando essa questão da folga só que aí vem uma desvantagem interessante normalmente o corte concordante ele te dá um acabamento melhor então exemplo se você for fazer essa aplicação em centros de usinagem que no caso trabalha com fuso esférico ou seja, a folga é praticamente nula você vai ver que os cortes de acabamento ou a grande maioria dos cortes ocorrem de forma concordante o acabamento vai ficar muito melhor tem uma tendência a ficar muito melhor agora em uma máquina convencional normalmente são fusos trapezoidais fusos retangulares a relação da folga vai ser muito mais sentida então acaba fazendo essa necessidade de ter esse cuidado ao selecionar o movimento essa ferramenta é um detalhe importantíssimo não é que a ferramenta vai girar no sentido horário ou anti-horário cuidado com isso a ferramenta vai girar até apagar aqui até voltar aqui porque isso aqui ficou uma informação errada que eu coloquei aqui a ferramenta girando no outro sentido você tem que ficar obviamente ligado com o sentido de giro da navalha e exemplo, nesse caso aqui do desenho ela sempre vai girar no sentido horário ela sempre vai girar no sentido horário quem vai mudar é a mesa a mesa é que vai estar vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda então nesse caso aqui a mesa a mesa ela vai vir aqui no sentido oposto então exemplo nesse caso aqui ela está indo no movimento concordante nesse movimento aqui a mesa está indo no sentido discordante então cuidado para não se confundir com isso muitos alunos acabam se confundindo essa relação de concordante e discordante colocando a ferramenta para rotacionar no sentido errado então observar a navalha de corte da ferramenta qual o sentido de giro dela para a aplicação da usinagem se você colocar a ferramenta para girar no sentido inverso vai estar raspando a lateral da navalha ela não vai cortar além de quebrar a ferramenta e danificar a peça ou causar algum incidente então a ferramenta ela sempre vai estar girando no sentido observar o sentido de corte dela normalmente é o sentido horário mas é importante observar as navalhas mas a mesa ela pode estar vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e isso aí vai ser uma ação concordante ou discordante com o movimento quando você faz um movimento concordante tem uma tendência maior melhor o acabamento mas uma máquina mais antiga vai sofrer muito com a vibração e pode quebrar a ferramenta no sentido discordante você vai ter essa folga jogada contra o fuso então a folga minimiza e você tem mais segurança na usinagem então só para fechar aqui a alternativa correta é concordante não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo